Imagine descobrir que tudo o que você sabe sobre como controlar a diabetes pode estar totalmente errado. E se eu te disser que uma mudança simples na alimentação pode revolucionar a forma como você controla a glicose no sangue, te ajudando a controlar a diabetes e a reduzir drasticamente, e em muitos casos até retirando toda a medicação que você toma. Nesse rápido vídeo, nós vamos entender os três principais motivos que estão sabotando o controle da diabetes, que estão te impedindo de controlar a diabetes, mesmo para quem adota a alimentação inteligente, restringindo carboidratos ruins e adotando proteínas de alto valor biológico e também gorduras saudáveis como base da alimentação. Eu te garanto que ao final desse vídeo, você vai ter uma nova perspectiva, uma luz e também vai ter ferramentas práticas que vão transformar a sua jornada contra a diabetes. Ah, e eu tenho também um presente para você que ficar comigo até o final desse rápido vídeo, viu? Motivo 1. Orientações desatualizadas e inadequadas. A primeira grande barreira é algo que muitos não percebem. Estamos seguindo orientações dietéticas desatualizadas. Muitas diretrizes estão recomendando ainda uma ingestão alta de carboidratos, mesmo para quem tem a glicemia já elevada. Essas recomendações de médicos nutricionistas são baseadas em pesquisas antigas, ignorando os avanços que mostram como diferentes macronutrientes vão impactar no controle da glicemia. O consumo elevado de carboidratos vai causar picos de glicose no sangue, que é um verdadeiro pesadelo para quem tem diabetes. O corpo precisa produzir mais insulina para transportar a glicose para as células. Só que quem tem diabetes enfrenta dificuldades nesse processo. A alimentação inteligente minimiza esses picos, estabiliza os níveis de glicose e reduz a necessidade de insulina e também de medicação. Parece simples, mas é uma mudança que enfrenta grande resistência até dos profissionais de saúde. Afinal, a indústria farmacêutica é quem patrocina os congressos médicos e ela lucra bilhões mantendo as pessoas doentes o tempo todo medicadas apenas. Segundo motivo, a desinformação e os preconceitos contra a alimentação inteligente, contra a alimentação de baixo carboidrato. O segundo motivo é a desinformação e esses preconceitos que vão contra a alimentação inteligente. Muitos ainda, infelizmente, acreditam que dietas ricas em gorduras saudáveis são prejudiciais e que os carboidratos são essenciais para trazer energia para o povo. Essa visão totalmente ultrapassada acaba desencorajando os diabéticos a adotarem a alimentação de baixo carboidrato por medo, apesar de diversos estudos de elevado nível de evidência científica já comprovarem os seus benefícios. Então, nós precisamos educar os profissionais de saúde e o público em geral sobre os benefícios da alimentação inteligente no controle da diabetes. Estudos diversos já demonstram que dietas de baixo carboidrato não só controlam a glicemia, mas também melhoram muito o colesterol, reduzem a pressão arterial, auxiliam na perda de peso, aumentam o HDL, que é o colesterol bom. E esses são fatores cruciais para o controle eficaz da diabetes. Terceiro e último motivo, dificuldade de aderência à alimentação inteligente. Esse terceiro motivo é a dificuldade de se aderir à alimentação de baixo carboidrato. Mudar para uma alimentação inteligente pode ser muito desafiador, especialmente para quem está totalmente acostumado a muito açúcar na sua vida. É uma dieta rica em carboidratos. Então, muitos alimentos tradicionais, a maior parte deles são ricos em carboidratos, como pães, máscaras, macarrão. Isso dificulta a transição. E, além disso, a alimentação inteligente exige o quê? Planejamento, preparação. E isso pode ser um obstáculo para quem tem uma rotina corrida e está acostumado. Então, exige, acima de tudo, comprometimento. E comprometimento é a marca registrada de milhares de alunos meus que conseguiram controlar e até reverter diabetes tipo 2 dentro do programa online Diabetes Controlada. Então, superar essa barreira é essencial e oferecer recursos educacionais. Receitas de baixo carboidrato, planos de refeições, orientação profissional, profissionais que adotam alimentação low carb, grupos de apoio, comunidades online, como o Grupo Fechado do Facebook, Diabetes Controlada, são valiosos para manter as pessoas motivadas e comprometidas com a alimentação inteligente. Então, só para concluir, a alimentação inteligente é uma abordagem totalmente promissora para o controle da diabetes, mas ela enfrenta desafios significativos. As orientações dietéticas desatualizadas, a desinformação, os preconceitos e a dificuldade de aderência à alimentação inteligente são barreiras que precisam ser superadas para que mais e mais pessoas possam se beneficiar dessa estratégia tão importante. Educar e apoiar o diabético e também profissionais de saúde sobre os benefícios da alimentação inteligente é fundamental, é crucial para promover uma abordagem eficaz e baseada em evidências científicas do controle da diabetes. Então, adotar a alimentação inteligente vai melhorar de forma significativa o controle da sua glicemia e a sua qualidade de vida. Com esse conhecimento, com esse apoio adequado, com certeza você vai sair dessa diabetes medicada de hoje para a diabetes controlada com alimentação, suplementação e proporcionar uma vida muito saudável para a sua vida ou para alguém que você cura. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu Curte, compartilhe com os grupos do WhatsApp Compartilhe com amigos, três amigos, grupos da família para que assim nós possamos alcançar muito mais pessoas e você ajuda na minha missão de vida. Quer experimentar a alimentação inteligente a partir de agora, de forma gratuita? Pois então, para você que ficou até o final desse vídeo comigo eu tenho um presente muito especial Você vai experimentar a alimentação inteligente você vai receber gratuitamente cardápios para uma semana dentro da alimentação inteligente É só clicar aqui abaixo no link da descrição para você baixar o seu livro digital gratuito onde você vai começar a controlar e até reverter diabetes tipo 2 dentro da alimentação inteligente Tá bom? Faça isso agora Clica no link aqui abaixo e coloca o seu e-mail que você vai receber no seu e-mail esse livro digital gratuito e vai começar a sua jornada de controle da diabetes a partir de hoje a partir de agora Te vejo lá, hein? É só clicar aqui abaixo Um forte abraço e também te vejo no próximo vídeo Até lá Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!